What's up, what's up, profissionadores, tudo bem com vocês? Renan, eu aqui começando mais um vídeo de caça nesse canal. Galera, o vídeo de hoje é vídeo de caça, tá? Tô sendo de casa agora, vocês tão vendo aqui, eu tô no meu bairro aqui ainda. Vou passar em dois Walmart e uma Target, tá galera? Eu vou começar a fazer nesse esquema agora. Dois Walmart e uma Target por vídeo. Por quê? Porque eu vou mostrar em detalhes, tá galera? Como se vocês estivessem aqui do meu lado olhando tudo. Tudo que tem ali na nossa parte, aqui no nosso corredor de miniatura da Icash, tá galera? Eu sei que muitos de vocês querem isso, querem olhar em detalhes, né? Pra se sentir como se vocês estivessem aqui. Então é isso que eu vou fazer daqui pra frente, beleza? Se você é novo nesse canal, prazer. Meu nome é Marcelo Rony, moro aqui nos Estados Unidos há uns 6 anos. Atualmente tô aqui. Daqui a uns dias eu vou partir, vou pra outros países. Ah, mas isso ainda eu não vou contar muito aqui não, tá? Mas vem coisa boa aí. E se você não é inscrito, se inscreve aqui. Que eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta nesse canal aqui. Falando de miniatura da Icash, nosso mundo aí, nosso hobby. Beleza? Tem um botãozinho novo agora ali chamado Seja Membro. Se você quer saber mais, clica ali que vai mostrar a lista de todas as vantagens que você terá sendo membro aqui do grupo. Além de participar do nosso clube, o La Família. O clube que eu criei, que tá crescendo, graças a Deus. Membros no Brasil inteiro. Fechou? Bora pra esse vídeo que vocês vão ver. Se vocês gostaram, já sabem. Não esquece de deixar o like aí, comentar. E tamo junto. Bora começar esse vídeo aí. Fui! E aí galera, chegando no primeiro Walmart. Alguma coisinha de mainline. Olha aí. Que capizinho. Isso aqui tá top, né? Tem o golfinho vermelho novo. Dojão. Bonnie Shaker tem bastante aí. Mas tá naquele jeito, né? Naquele jeito fraco. Nada de interessante. Aqui a mesma caixinha de Mystery aí. De alguns dias. Bastante 20 pack. Bastante 9 pack. Esse aqui que tá bacana. Vem com o Maverick exclusivo. Que a gente já achou no lado de usados. Fica pizinho também. Fica pizinho tá vindo bem aí. Nesses 9 pack aí. Esse aqui eu vou levar. Enfim. Só os 5 pack aí da Matchbox. Mas separado, né? Unitário. Não tem nada. Olha aí os caminhãozinhos da Matchbox aí. Tem uma galera que curte, né? Olha aí. Eita. Rapaz, olha essas coisas ficam doidas. Não pode pegar na mão e sair caindo na mão. Olha que doido. Uma dádiva dos ninjas. E lasqueira. Enfim. Tem uns aviãozinhos da Matchbox também. É um helicóptero. Tá vindo agora bastante linha. Não sei se vocês tinham visto já, não. Olha aí. É umas coisas meio loucas, né? Olha, esse aqui é novo, ó. Esse hit hall aqui da Matchbox. Olha que legal. Cavalinho. Trailerzinho. O que mais? Olha, esse aqui vem tubarão. Mergulhador. Aqui caminhão de obra. Show. Esse aqui é diferente também, ó. Pera aí. Ah, não. É. É diferente, sim, ó. Vem uma dojona aqui. E aqueles trailer pop-up. Olha que legal. Um servo ali. Um cachorrinho. Que massa. Bacana. Diferente. Aí as miniaturas, ó. Da Maisto. Fazendo uns five-pack bem doido, ó. Um BM, Viper. Beetle. Aqui. Caminhãozinho de lixo, ó. Fosquetinha lá. Mustang. Corvette. Picape. Tem umas coisas interessantes. Aí as motinhas pra quem curte, ó. Coisinha bacana também. Aí tinha um tempo que eu colecionava moto. Eu acho bem bacana. Não sei vocês, não. Mas eu curto. Aí temos só. Agora o... Samar começou a fazer Monster Truck também. Olha que doido. Monster Truck virou moda, velho. Virou muito moda. Olha só. Vários dos Monster Jam aí. Deixa eu falar um pouco mais alto. Mara que não pegue direitos autorais dessa música. Tocando alto daqui. Sempre que os caras querem hebrar, mas cara. Não posso parar de falar pra não pegar. Agora também embaixo de um alto-falante aqui. Olha o alto-falante lá. Um monte de miniaturão por 24, né? Sem perdido. Vamos ver que tem de Premium. Vamos ver que tem uns M2 aqui, ó. Chegando nos M2 aqui. Primeiro Outworld. Tem uma perdidinha aqui. Suburban. Top. Que a gente pegou semana passada. Tem Mustang. Também. Desse modelo que eu curto bastante. Uma porrada de jada aqui. Desse Fusca Kombi. Esse aqui é massa. Vem que eu preenchei em cima. E tal. Tá aí o valor 3. Doleta cada um. Ó. Temos Coca-Cola M2. Pra quem curte. Chefeu lá Impala. Olha que bonito. Chefeu lá Impala. E dois Picap Fanta. Olha que Picap top é essa. F100. Show de bola. Eu não tinha visto. Os Hauler. É os mesmos que já tem tido aí. Muitos né. Não vou nem mostrar muito. Porque já tem em outros vídeos. Packzinho aí ó. Packzinho. Novo das Picap aí. Bom mais. Tá tendo também bastante. Top então. Agora eu tô. Caraca. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pra ver se a música para um pouquinho. Pera aí. Ó galera. Continuando aqui. Temos esse Chuffro lá Impala. Da M2. A música não parou. Enfim. Vou continuar né. Olha a picapezinha aqui ó. Dessa F100 Truck aqui. Dessa linha Maui e Sons aqui. Linda também. Ali no detalhe tá. Tem outra picape aqui da M2. Essa Studebaker aqui. É linda também. Olha só. Bem antiga. Pra quem curte né. Studebaker. Temos também aqui um outro M2 Camaro. Pra quem curte Camaro. Olha que louco. Purple Hornets. Top também. Não conhecia. Aqui atrás eu vi que tem outro. Que é um Mercury. Também bonito. Mercury Cougar. Tá aí bonito também. Linha básica da marca M2 Machines né galera. Mas top também. O que mais? Temos M2 aqui os. Os Model Kit né. De montar. O Mustangão do Fuse. Opa. Cai não. Esse aqui foi por pouco hein. Fala não me diga. Esse foi por pouco. Deixa eu botar de volta aqui. O que mais tem aqui. O Chevrolet Camaro. Pretão na rola. Olha que louco. Louco esse modelo aqui hein. Camaro SS. Beleza. Olha. Parou a música. Show de bola. Lá atrás tem a Ford Ecoline Van também. Quem curte aí né. Temos aqui os Nascara. Galera curte Nascara. Aqui eu mostro Nascara. Olha que da hora isso aqui. Olha. Um do M&M aqui. Olha que louco. Bonitinho. Só que esses aqui não vem pneu de borracha não. Essa aqui é a linha básica. Do Nascar. Tá ligado. Tem uns que vem pneu de borracha. Quando eu acho pneu de borracha na loja de usar. Eita. Tá. Pronto. Eu não poderia começar o vídeo sem derrubar né. Enfim. Aí os Nano. Nossa. Chegou bastante. Olha aqui. Minha Nossa Senhora. Que doido isso aqui. Parece até uns. Meio que uns Chase aqui. Sei lá. Enfim. Não conheço muito não. É. Bom. Eu vou deixar aqui pra garantir né. Aí temos os Just Rocks aí também. Top pra quem curte. Pica-pão maior. Olha. Chifrolet Cheyenne. Top. O que é isso aqui? Silverado do óleo. Olha o tamanho disso aqui. Pneuzão de borracha hein. E essa. Essa tá massa hein. Chifrolet Apache. Top demais também. Aqui embaixo temos os caminhões da Nascar. Que também é top demais. Olha o que é isso aqui. Muito massa galera. O que mais aqui embaixo? Um Mustangão. 1x24. Da M2 Machines. Roda preta. Linto. Aqui temos alguns 1x32 aí. Velozes. Pica-pes. Caminhões. Só que louco. Capinha vermelha lá. Top. Aqui temos a linha nova aí do Batman. 1x24 da Jada. Vem com boneco também. Louco. O do Supernatural. Que a gente abriu nesse canal. O que mais? 1x24 aqui embaixo. Olha. Os Velozes Furiosos. Lambo. Chipão aqui do Velozes. Olha. GTRzão. Invocado. Meio quebrado ele, parece o torto lá em cima Esse top também, demais Olha esse bordo aqui, que louco, parece uma roda, que maluco Que lindas essas miniaturas, cara Essas miniaturas não são caras, hein, 15p, ó 15p isso aqui, né, carna Top, top, galera, eu tô mostrando mais no detalhe essa primeira loja, né Pra gente fazer naquele esquema, primeira loja, segunda loja eu mostro detalhado E as outras eu vou mais rápido Mostrando só se tem alguma novidade, né Mais ó, a linha do Batman aí, básica Pra vocês verem, no detalhe A novezinha, que vem também nesse set Aí um premium do Batman, o nome dele é gato Fica em curtir carros aí, Mario, ó Acho que chegou alguma coisa nova aqui Peczinho do Mario, mas os unitários tá vazios também Não tem nada, só espero mesmo que não dê direitos autorais Vou ter que cortar esse áudio Aqui o dojão do Toretto Aí tem essa linha básica aqui dessa Motor Max Que bacaninha também até, bonitinho, bastante detalhe Não sei se vocês conhecem aí Mas enfim, lá tem um Camaro Galera, acho que eu mostrei tudo Acho que os nanos aqui, né Olha isso aqui, essa linha aqui, eu não tenho esse nano aqui Top, velho Não sei se vocês viram, tá pra vir a maquete da casa Nesse tamanho aqui, ó, nano Do Toretto Maquete não, né? De orama, né? Não ia falar direito Enfim Daí bastante, tomei que não tem nada É isso Acho que eu vou levar alguma dessas M2 aqui pra coleção E daí se eu levar no final vocês veem Porque no final eu sempre mostro que eu pego da caça Essa aqui eu vou levar com certeza Fechou? Então bora aí pros próximos mercados desse vídeo Tamo junto Chegando aqui na Target Bora lá, será que a gente dá sorte de achar o Busquinha? Exclusivo Target? Bora lá Vem comigo então Bora lá que O Busquinha a gente achou naquele evento, né? Graças a Deus Mas achar na loja assim tem sempre um Um gostinho mais especial, né? Então bora comigo lá, ver qual é que é Bom, tá cheio de caixa aberta ali A galera tá trabalhando Repondo coisas Será que a gente deu sorte? Vamos ver Ó, a Target tá com uma linha gigante Do Batman, né? Boneco, carrinho, miniatura Novo filme Aqui é o nosso corredor, ó Vamos ver Ó Tem algumas mainline novas Só que o set é um pouco mais antigo, né? Olha aí É, bom, aqui já foi mexido, né? Aqui a gente vê que já foi mexido Então Então a chance de achar um Super é On Red Edition Meio Meio zero, né? Enfim Mainline não rolou O que que tem aqui de 9-pack Tem que cuidar os Os 9-pack agora, né? Porque tá vindo Super nos 9-pack também Aí os 20-pack tá vindo o Fusca Exclusivo O que que é isso aqui? Aquele negócio Tá aberto Aqui, essas coisinhas aqui Pintar o carrinho Muito louco Uns matchbox perdidos aqui O 5-pack aí Tá cheio Eu tô atrás do novo 5-pack Tem um novo muito massa Aqui vai vir Ó Os premium aí É naquela coisa, né? Os mesmo aqui Os Batman 1x50 Olha o patinho, né? O Batman aí Muito louco Aí essa série aqui Aqui os Master of the Universe Aqui temos a nova série A nova linha do Fly Customs, né? Só que já levaram todos os outros também Eu comprei alguma coisa desses pra mim aqui Bacaninha O que mais? Aqui o Mario Kart Começou Começamos a cair Começamos Tudo mesmo Bowser Aqui um monte de Mario Kart Aqui embaixo Ó Vem os fitezinhos Agora vem assim também, ó Que eles tem que se livrar, né? Produz demais E daí não consegue vender Eles inventam Umas embalagens novas aí Pra Pra vender Ó Ó O Mariozinho novo aqui Novo não Isso é diferente, né? Um Scholarship Muito louco aqui, ó Tal Ó Pack aqui do Monster Chuck Também, ó Esse carrinho Tela sobrando nas lojas Tá bagunçado isso aqui, hein? Pela madrugada O que que fizeram aqui? Aí o novo Batman aí, né? De controle remoto também Bagunçado, hein? Bagunçado Vamos ver aqui Ó Um perdido aqui Aí os Johnny Mais Os Tomica Os Johnny é os meus também Que a gente já tem visto Nas outras, né? Nosso carzinho aí Nem sei onde é que vai Mas vai ficar aqui Chevezinha nova A outra Aqui um Um Greenlight perdido lá O mesmo Do Tex Do filme Aqui os Matchbox Exclusivo aí Jipinho Mais Fosquinha Nada Só esse novo aqui Ó Os Five Pack aí Também Os Hot Wheels De intruso ali Aqui os Nine Pack Tá Matchbox Capizinha top, hein? Fosquinha baixa aí Mais alguns Greenlight Aqui O Driver é os meus Que a gente tem visto Nos outros vídeos aí Se você tá chegando Novo agora Clica aí embaixo Aí na descrição Desse vídeo Tem a playlist Só dos vídeos de caça Então Tudo que você está vendo Aqui Que eu não tô mostrando É porque Já foi visto Esse caminhão tá top Alguns 1x24 Novo ou não? Tem uma coisa aí Olha que da hora esse Olha o caminhãozão Também ali atrás Ó Do Opens Prime Que louco, hein? Tem umas motos Também da Harley Maior ali Olha aqui Eu sou apaixonado Por motos aí Top, né? Harley Davidson E os skatinhos de dedo aí Que já foi moto Feito, galera Deixa eu ver Deixa eu virar pro outro lado aqui Tem bonecos também Action figure Pra quem curte Olha o He-Man Que tem esse negócio de De vale tudo aqui, né? Que é febre aqui nos Estados Unidos Olha os Star Wars Os bonequinhos Antigos Aí os Master of the Universe Pra quem curte Retro, né? Estilo retrô Olha aí Tá, pá, pá, pá Ó O Battle Cat Que da hora aqui Troca a cabeça e tudo Louco Galera, quando eu vier nas Target Eu vou mostrar esse lado aqui também Que eu sei que muitos curtem, ó O section figure, né? Aí essa parte aqui Tem os Os dos filmes, ó Séries e tudo É muito massa Olha aí O Alien Olha que coisa feita King Kong Eita Não deixa ficar isso aqui Já avisei que vai dar merda isso Não, isso aqui Olha que louco isso aqui Ele abre aqui Como é que é Amassado Aqui, ó Ah, é com velcro Abre benção Olha aí, ó Olha a carne Macaque, louco Tem umas coisinhas feias demais Mas é Mas é dos filmes, né? Olha aí, ó Halloween Que da hora Palhaça Oi Tartaruga Ninja Olha que doido O problema desse lado aqui É que muita coisa Não tem preço Ou tem preço Aqui nas etiquetas Não consigo Nunca consigo achar Olha os Funko Pop Aí, ó Quem curte Os Funko tem preço Em alguns, ó Média de 11, 12 14 Tem uns também Aqui os desenhos E tal Aí tem um monte de boneco Ali em cima Mais uns Funko aqui Olha esse carro Do Batman gigante Que eu não tinha visto Que louco Não, não deve ser esse preço Olha o Batman aqui Funko grandão Star Trek Aí, ó Yu-Gi-Oh E tal Nossa Stranger Things Aquele cachorro Feio, da pô Ah, os Os vintage aqui Do Batman, né? Olha que massa Muito massa, velho E Mais alguns aqui The Witcher Stranger Things Eu não consigo ir mais pra lá Porque tem um monte de papel higiênico aqui Os tartarugas aqui Vintage também, ó Acho muito massa Isso aqui, ó Essas linhas vintage Assim, muito legal Plantas macacos Enfim Aí tem mais uns cards ali, ó Yu-Gi-Oh Dragon Ball aqui embaixo Pra quem curte Quem não riu Olha que massa, velho Os bonequinhos do Algumor pequenininho Caraca Será que é 30 dólares? Muito caro, velho Muito caro, velho Aqui embaixo os maiores Grandão Fechou? Então sempre que eu vier nas Targets Eu vou mostrar essa linha Também aqui Que eu sei que muita gente curte Olha que louco esse aqui Eu também curto, né? Pra ser bem sincero Também curto bastante Tem alguns bonecos Alguns action figures Do Harry Potter Aquele que fica do No banco lá, né? Enfim, bora lá Bora pra mais uma morte Pra gente finalizar esse vídeo, então Partiu Aqui tem os videogames Tem algumas coisas pra Com tema De videogame Japão e tal Game over do Mario Bonezinho Aqui uns negócios Uns mini bonequinhos E aqui A Playstation Bom Foi, agora foi Bora lá então, galera Chegando no Walmartzinho aqui Pra gente finalizar o vídeo Faz tempo que eu não passo Esse Walmart aqui Então pode ser que a gente Ache coisa boa Bora lá Passar aquela peneira Olhar no detalhe O que quer que esse Walmart Traz pra gente aí De miniaturas da E-Cash Beleza? Eu não passo aqui Por quê? Porque não faz parte Da minha rota, né? Mas como hoje Eu tô indo numa loja De antiquários Tem vários hot wheels também Que vai ser um vídeo especial Pra quarta-feira agora Resolvi passar nesse aqui Pra gente finalizar Esse vídeo Então Partiu Bora lá comigo Foi Pra situar vocês O que mais que eu tô atrás Nos Walmart agora É o novo set Do feriado de 4 de julho Não sei se vocês já viram Mas tá bem bacana E é o que eu tô atrás Principalmente Agora nos Walmart Fora alguns exclusivos Que também volta e meia A gente encontra Chegamos aqui Já estamos vendo aqui As mainlines Não é o forte, né? Tempo aí sem colocar 5-pack também Nenhum modelo novo Os 20-pack aqui Tá vindo umas coisinhas Bem diferente, hein? Bem massa Aqui os 9-pack, ó O Maverick exclusivo aí Tá vindo a picapinha Do Brian agora também Ficar de olho Porque às vezes Aparece uns supers aí, né? Não sei se a gente vai dar sorte Bom, dá pra ver Que não tem nenhum exclusivo O charmento exclusivo Fica aqui O que que tem de matchbox? Opa O xzinho da matchbox, ó Top, top Isso aqui eu acho Que eu não tinha achado ainda Set novo aí Também tem Uma bronco aí Que massa Que massa Setzinho novo aí Da matchbox Mas De bom Por enquanto Só por xzinha, né? Já vai Os 5-pack aí Da matchbox Tem umas coisinhas bacanas Até Meu mesmo Esse caminhãozinho aqui, né? Da matchbox Mostramos no primeiro vídeo aí No primeiro Walmart Desse vídeo Galera, fala como é que tá o áudio aí Porque eu tô usando o fone, tá? Então supostamente é pra pegar Quase nada de som do Do ambiente aí Acho que tá ficando bom, né? Minhas motinhas aqui Da Maisto Cara, eu tô com uma vontade De começar a colecionar moto Não sei porquê Mas eu também curto, viu? Aqui os Nascar, ó De Vem com esse Lançador aqui Agora Maisto começou a fazer uns Monsters também Quiseram entrar na onda, né? Porque tá na moda aí, ó Os Monsters Truck Olha que louco isso aqui Caminhão de De Escolar aqui também, ó Muito louco As vozinhas lá E tal Tem uns grandão aqui Um por 24, né? Top também Olha aí, ó O que a galera tá querendo É um Fusquinha Drag Bus Outros ali ADD aqui Bacaninha Os carros aí Tá meio Zerado Não tem muita coisa Aí os Mario Kart Acho que alguma coisa nova aí O que mais? Lá embaixo, ó Os um por 24 Já venho Na volta aí Vamos só finalizar aqui em cima Setezinho do Batman aqui Mesmo que a gente já tem visto O set da Tartarugas aí Foi só derrubando tudo lá O que eu acho mais bacaninha, né? Tem a Dodge aqui que é bacaninha E as duas Panels aqui Essa aqui é uma delas Achei bacana também Será que eu levo pelo menos essa aqui? Vamos ver Vamos ver Também tem o DC aqui, né? O Batman Na Mulher Gato Esse aqui E de Hot Wheels Premium é isso aí Infelizmente Hot Wheels Premium Tá numa logística braba, né? Difícil M2 nesse aqui não tem nada Mas já deu boa no primeiro Os mesmos Roller aí também Não veio nada novo Stone & Go aqui da Maisto Que eu acho bem bacaninha Alguns modelos, ó E aí os Just Trucks Fiquem cor de pica-pona Toyota aí, ó Top Esse aqui Jipão E olha aqui, galera Temos os 1x24 Olha quanta combinha Três Kombi 1x24 Mas nenhuma é a Chase E olha o que temos aqui Que bonitinho A Fordzinha Aqui da MM Top, hein? Bem bonito Bem bonito mesmo Aí aqui tem os Just Trucks 1x24 Olha aqui vem os pneus Pra trocar Que meio que caiu Acho os pneus Tá tudo lá atrás Olha que louco Essa Suburban aqui também Ali outro Tem os Bronco ali Que agora virou moda, né? Essas Bronco aqui Quanto mais ver Que louco isso aqui também Bonito Aqui os 1x32 Just Trucks 5,97 cada um Beleza? Ah, os Batmans aí 1x24 da Jada também, ó Modelo clássico Top Aí vem o novo também ali, ó Lindão Tem um Dome-Aranha ali E aqui os outros Velozes Furiosos aí GTRzinho Corvette Dodge Mais algumas outras coisas aqui Esse Shelby aqui Que louco Esse Shelby aqui Bacana, hein? Show de bola Show de bola Deixa eu não esquecer Meu Porsche aqui Mas é isso aí, galera Ele tem os Jadazinho aqui, né? Os Fusquinhas E eu acho que de bom De bom é isso aí Beleza? Essa aqui eu acho que eu vou levar também Porque essa vozinha tá bacana E lembra, né? Acho que tem mais a ver, tá? Esse aqui é mais bacaninha Vou levar pra mim Pronto Levar esses dois aqui Desse aqui E agora Bora lá pra casa Bora lá pra casa Então que eu vou mostrar pra vocês O saldo dessa caça, né? Foi bacana Vim bastante coisa No detalhe Pra vocês tenham curtido Mas bora lá comer agora Ver o que a gente comprou Partiu Bom, então, galera Eu tô aqui em casa Só pra finalizar, né? O que foi que eu peguei nessa caça aí De hoje, ó Deu boa nos M2, né? Camaro top aqui Bem bonitinho Pra quem curte camaro Essa picapezinha também Uma Wii Sans aqui Muito top Top também F100 aí Mais uma aqui As Studbaker, né? São lindas também A galera curte Eu curto bastante também M2 E uma picapezinha da Fanta Top também F100 Custam aí 4x4 Muito da hora E o nos últimos ali Forchizinha, né? Da Matchbox E a vanzinho Da Tartaruga Ninja Feito? Então foi isso aí Foi no saldo Dessa caça aí Espero que vocês tenham curtido Já sabe Não esquece de deixar o like aí Comentar E quarta-feira tem vídeo top Da loja de antiguidades Achei muita coisa bacana, tá? Perde não, hein? Curti Assiste os outros vídeos Que apareceram no final aqui Tamo junto Até o próximo Valeu Fui Tchau Tchau